aleluia quem é grato a deus aí diga aleluia glória a deus prazer josé carlos bom dia boa tarde boa noite para quem vai assistir de manhã para quem vai assistir à tarde para quem vai assistir à noite vamos ser grato ao senhor vamos adorar o nome dele e aí 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 e aí, e aí e aí, e aí e aí e aí e aí Eu agradeço, obrigado Eu agradeço, obrigado Obrigado Jesus, te agradeço por tudo Obrigado O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno, imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser A ti Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno, imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser Coroamos a ti, ó rei Jesus 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Jesus Ele exaltado Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado o Teu nome Louvarei Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifique em Teu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado Eu louvarei Ele exaltado Glorifique em Teu santo nome Ele exaltado O Rei exaltado nos céus Aleluia Que Ele seja exaltado Que Ele seja exaltado em todo lugar Que Ele seja adorado em todo lugar Em todo momento Em toda circunstância da Tua vida Meu amigo Minha amiga Meu amado Meu querido Exalte o nome do Senhor Ele tem mais pra dar que o inimigo pra tirar Ele quer derramar das Tuas bênçãos Um das Tuas promessas Sobre a Tua vida Sobre a Tua casa Sobre o Teu ministério Oh Aleluia Uh Ele exaltado O Rei exaltado nos céus Ele é grande, Ele é grande Ele exaltado O Rei exaltado nos céus Ele exaltado Ele exaltado Pra sempre exaltado nos céus Grande Deus Aleluia Aleluia